Começa mais um making of aqui na Rádio Megabrasil Online, no canal do YouTube da Megabrasil Comunicação e no podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado, e hoje teremos dois, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje será sobre os bastidores da primeira temporada da websérie Dito e Feito e Tino para os Negócios, da Casa do Construtor, que é a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para a construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina. Para falar sobre o assunto, recebemos os fundadores da empresa, Expedito Enoel Arena e Altino Cristofoletti Jr., que também são os atores principais da websérie. Imagina só, gente, como eles se prepararam para fazer isso. Os dois são amigos de longa data e fundaram a empresa juntos. Com a empresa consolidada, eles decidiram criar a websérie para contar os causos dos primórdios da fundação e também dar dicas de empreendedorismo. Para assistir os episódios da websérie Dito e Feito e Tino para os Negócios, eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem aqui na descrição desse vídeo, para vocês que estão no podcast, na descrição do podcast. São seis episódios com duração de cerca de oito minutos, todos disponibilizados no YouTube e nas outras redes sociais da empresa. Olá, Expedito, olá, Altino. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para contar sobre essa experiência, para falar para a gente como é que foi fazer essa websérie. Nós agradecemos essa oportunidade por esse brilhante programa e vamos ver se a gente consegue aí descrever um pouquinho todos esses bastidores do Tino e Dito. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas vamos lá, vocês são natural de onde? Bom, nós somos naturais de Rio Claro, uma cidade do interior, próximo a São Paulo. Dois de 200 mil habitantes e foi aqui que a gente começou o nosso negócio há quase 30 anos atrás. E vocês se conheceram em Rio Claro também, né? Nós se conhecemos aqui em Rio Claro, numa igreja. A gente era de movimento jovem, estudantil e católico. E nossa amizade vem de lá, né? Eu conheci o Altino lá, nessa igreja. E aí, de lá, a gente tinha sonho de fazer alguma coisa juntos. E foi daí que surgiu a ideia, mais tarde, de fazer a casa do consultor. Então, mas agora me diz uma coisa. De quem que partiu? Primeiro, eu falei assim, e aí, olha, eu acho que não precisa abrir um negócio. Vamos abrir um negócio junto? Quem que foi que deu esse ponto de partida? É aquela experiência de conviver juntos. Lá nós encontramos as nossas esposas também. Fez com que a gente se aproximasse e a gente percebeu que os nossos valores estavam muito sintonizados, né? Valores de humildade, de respeito. E, naturalmente, surgiu a vontade de fazer algo juntos. Nós fazíamos... O Espírito fez engenharia civil, eu também. Ele sempre mais à minha frente. A gente costuma dizer que o Espírito está sempre um pouco mais à frente da estrada, né? Mas, nessa convivência, surgiu a ideia de fazer algo juntos. A casa do construtor não foi o primeiro negócio juntos. Começamos algumas coisas antes, mas não deu certo, não é, Espírito? A gente, na verdade, tinha essa vontade de empreender juntos, mas o Maltino fazia várias coisas, eu também. E a casa do construtor, porque a gente era ligado, nós dois engenheiros, ligado ao ramo de construção, e a gente queria fazer algo que fosse ligado ao ramo de construção. Então, a gente montou o material de construção e locação de equipamento. A gente achou que o material de construção seria sabotando a lavoura. A gente percebeu, depois de algum tempo, fazendo as contas, que locação era muito mais interessante e que rendia muito mais, e a gente conseguiria melhores resultados fazendo locação de equipamento e não venda de material básico para construção. E quando é que passou a casa do construtor a ser franquia? Eu fiz um curso de franchise em 92 e sempre conversava com o Espírito, que é um sistema extremamente bacana, porque ele envolve dois empreendedores, o franqueador com a visão mais estratégica, o franqueado, o empreendedor que conhece muito o seu território, que a gente poderia, de forma pioneira, abrir algo ligado à construção civil, como o Espírito falou. Foi então que a gente começou esse negócio pensando um pouco em franchise, mas não sabíamos direito se ia dar certo. Então a gente testou muito o negócio antes. Só em 98 surgiu o nosso primeiro franqueado. A gente ia abrir, a gente já tinha aberto uma segunda loja para testar o conceito em Araras, e aí nós íamos abrir uma loja americana, e surgiu então um candidato que tinha, que comungava os mesmos valores, tinha um perfil muito adequado. E aí a gente falou, não, vamos testar com esse franqueado. Ele topou, e hoje ele já tem quase 10 lojas dentro da rede. Foi tão bom que hoje ele cresceu bastante. E o total de lojas que vocês têm da rede, quantas são hoje? Hoje são 410 lojas já instaladas e funcionando. Nós pretendemos chegar no final do ano com 600 lojas. Então no último ano foram 100 lojas. A gente está bastante acelerado e bastante otimista com relação ao mercado. Com certeza, o mercado da construção está bem aquecido. E no início do mês que vem nós vamos abrir a terceira loja no Paraguai. Ah, de bacana. Então é uma experiência também bastante interessante de internacionalização da marca, mas isso só foi possível com toda essa estrada que a gente vem caminhando juntos, os tombos que levamos. E aí agora a gente está conseguindo realmente performar e crescer. Com certeza. Agora você falou aí em marca, né? Como é que foi feita a comunicação visual, a identidade visual da casa do construtor? Eu vejo aí atrás de vocês, vocês têm um logo. Esse foi o primeiro. Como é que vocês pensaram nisso? Na verdade, a gente, desde a escolha do nome, quando a gente pensou, a gente queria que fosse algo ligado, que lembrasse a questão do que a gente fazia. Casa do construtor, a gente pensou por causa do material de construção. O nome foi ficando já meio forte. A primeira logomarca, né? Era o irmão Daltino, é que desenhou, ele trabalhava com publicidade, né? A gente pegou uma betoneira, um sol com várias casinhas, né? Saindo para várias regiões, porque a gente pensava ia atingir várias regiões. Mas isso, quando a gente pensava várias regiões, aqui próximo a Rio Claro, no estado de São Paulo, o nosso sonho ainda era, nessa altura do campeonato, um sonho ainda pequeno, né? Em 2010, a gente retrabalhou a marca com um consultor, e daí fez todo um estudo de marketing, e foi uma empresa muito conceituada que fez o desenvolvimento da segunda marca. Mas a primeira foi da dupla, Tino e Dito também, né? Ah! Dinheiro para contratar ninguém, nós é que tivemos a pensar aí, contamos com a ajuda do irmão Daltino. Trabalhou gratuitamente para nós. Ah, muito bom! Vocês têm essa marca ainda, né? Porque aí a gente pode mostrar para o pessoal como é que era e como é que ficou, não é não? Isso foi a evolução. A gente percebe, né? A marca é uma coisa extremamente importante para representar efetivamente aquilo que a empresa é, aquilo que a empresa oferece, que proposta de valor ela entrega. E a gente foi percebendo que nós fomos melhorando os processos, a entrega de valor, o cliente percebia valor na marca, foi então que a gente entendeu a necessidade de rever toda essa exposição, né? Como é que vai ser, então, de agora em diante? Então, essa que nós estamos usando hoje é uma marca muito mais moderna, vamos dizer assim, comparada com a que nós iniciamos, mas tudo é um processo na vida, né? Só tem essa porque teve a outra antes e isso a gente vem percebendo ao longo do tempo. Então, hoje já é copiada, né? Ela já está virando, como é que se diz assim? É uma marca que os outros copiam, então, loja de celulares, um monte de loja. Esses dias só apareceu Casa do Padeiro, igualzinho o louco, só mudando a construção. É incrível, né? Infelizmente tem. Mas, gente, vamos lá. Nós vamos fazer um intervalo, viu? E a gente volta já já. Viu, Altino, Expedito? E nós vamos falar muito ainda sobre a websérie, muito sobre Casas de Construtores. Tá bom, gente? Um minutinho que a gente volta já já. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luisa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas, comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui, na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Shakiro é nigeriano, Silvi, congolesa, o Alfa veio da Guiné, o Mike do Haiti. De diferentes origens, eles têm em comum a escolha do Brasil como um lugar para recomeçar. O Mike e a Silvi aprenderam a falar português no Ados. E foi o Ados que ajudou o Alfa a se preparar para entrevistas de emprego e o Shakiro a conseguir ser contratado. O Ados fica no centro de São Paulo, a maior cidade da América Latina, que recebe todos os dias milhares de imigrantes em busca de refúgio. Quando vocês se tornam amiguados, você ajuda um refugiado a aprender português e a se capacitar para o mercado de trabalho. Não precisa de muito para fazer a venezuelana Eliesca se sentir acolhida. O angolano Echitandro sorri e os siruanas comemorar. A solidariedade não pode ter fronteiras. Sejam amiguados. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do making-off. Hoje a gente está recebendo os fundadores da Casa do Construtor, que é o Expedito Arena e o Altino Cristofoletti Jr. E eles estão aqui hoje para contar, para falar sobre a websérie que eles fizeram, que é a websérie da Casa do Construtor, que é Dito e Feito e Tino para os Negócios. Que são seis episódios que eu já estou deixando aqui para vocês, o link para vocês acessarem e poderem assistir, que está muito bacana, gente. Mas vamos lá, que eu quero saber de vocês. Eu imagino que vocês têm história para contar dessa trajetória, muitas histórias, histórias sensacionais, boas, encantadoras, outras nem tanto. Mas eu queria saber como é que vocês selecionaram essas histórias para essa temporada, esses seis episódios dessa temporada. Como é que foi essa escolha? Vocês fizeram brainstorm, vocês conversaram com as pessoas que estavam ajudando para fazer essa websérie? Como é que foi esse processo dessa escolha desses temas? Bacana. Nós já estamos vivendo, nós estamos há quase 30 anos, e nós já estamos vivendo a experiência da segunda geração. E o Espírito tem dois filhos, a Mariana e o Bruno. Eu tenho três filhos. A Mariana e o Bruno já estão diretamente envolvidos no negócio. A Natália e a minha filha também, os outros dois não. E eles começam a se encontrar para poder fazer todo um trabalho dessa sucessão, dessa segunda geração. E a Mariana teve a brilhante ideia de falar, pô, vocês já estão aí na estrada há tanto tempo, por que a gente não resgata algumas experiências, algumas histórias, algumas situações que vocês viveram? E a gente coloca isso para que as pessoas possam compartilhar, possam ver. E foi, então, uma ideia da Mariana que surgiu a série. E aí nós tentamos elencar aí umas 10 histórias e tentar selecionar, né, Espírito? Foi pegando as histórias principalmente do início, né? É verdade. E principalmente contando que cada história trouxesse algum ensinamento. Ok. Mostrando que a gente começou passando por muitos perrengues, mas que a gente sempre levou de uma maneira, assim, muito confortável. Confortável no sentido, assim, até com uma certa brincadeira, mas que foi difícil, foi difícil, né? Hoje a gente ri da história, mas a gente passou por uns perrengues muito grandes. Com certeza, não, eu... Eu queria contar. Eu percebi o seguinte, eu assisti todos os episódios, né? Por isso que eu fico reforçando aqui para o pessoal assistir, porque vale a pena, gente, é muito bacana. E eu percebi que tem alguns ingredientes que vocês colocaram, assim, como uma marca registrada para esses episódios, que tem humor, né? As dicas para empreendedores, né? As dicas para usar os equipamentos, né? Que vocês falam isso, e sempre convidando o pessoal para conhecer mais sobre a Casa do Construtor, acessando o site de vocês, né? Agora eu queria saber de quem que foi a ideia genial, né? Da escolha do nome para a websegue. Porque logo de cara as pessoas já entendem o que foi feito. Como é que vocês chegaram nesse nome? Na verdade, foi... O mérito foi da Mariana, né? O dito e feito, né? Porque, assim, eu e o Altino somos pessoas complementares, né? E eu fico muito rápido, assim, eu já... O Altino é mais planejador. E a Mariana já tinha pensado no programa, né? Dito e feito. A ideia era dar algumas dicas de construção, né? Dito e feito. Está aqui, ó. Dito e feito o assunto. Mas ela ficou, assim, envolvida, querendo achar como é que ela ia colocar o Tino. O Altino. Daí, ela disse que voltando, ela foi levar a menina na escola e voltando para casa, ela falou Tino para negócios, né? E está aí. E aí ficou Dito e Feito e Tino para negócios. Foi da Mariana a ideia. Não, Mariana, hein? Parabéns, Mariana. Nossa, muito legal, viu? Olha, boa sacada, viu? Foi muito boa sacada. E nada como sair para levar o Tino na escola e você ter um insight desse, né? É bem assim mesmo, né? Você sai daquele negócio, você pega e você vai. Mas vamos lá, então. Assim, o processo todo para... Desde a escolha das histórias, de fazer o... Da gravação, né? Dos episódios, né? Até chegar para os episódios irem ao ar, quanto tempo que demorou esse processo? Nós selecionamos as histórias, procuramos envolver as pessoas também que participaram desse processo, chamamos alguns colaboradores, os filhos, as esposas, enfim. Todo mundo deu um pouco de contribuição, né? Aliás, esse processo colaborativo é muito comum aqui na Casa do Construtor. Diante, então, desse Toró de Parpite, né, Espírito? A gente selecionou os principais eventos e aí tem um pessoal aí, amigo nosso, que é profissional, que gravou, que fez toda a infraestrutura, ajudou também para a gente escrever, mais ou menos, um roteiro, né? Do processo. Porque cada história tinha aquele objetivo da gente trazer um tema, né, principal, trazer dentro desse tema um equipamento que a gente trabalha, que faz parte do nosso portfólio, para a gente dar destaque nele, trazer um tema de empreendedorismo, sempre tem um tema de empreendedorismo, e a gente sempre puxa do dicionário, né, um tema, como foi a geladeira, como foi outros que a gente puxou para cada episódio, um tema que não tem a ver muito com a Casa do Construtor, mas tem a ver com o nosso dia a dia, né, o nosso envolvimento na nossa vida. E assim a gente fez o roteiro. E a gravação, como é que foi a gravação, Espírito? É, como nós dois temos, assim, uma certa complexidade, né? Então, às vezes, eu errava o tema e o fundo completava. Então, como a gente tem muita cumplicidade entre os dois, então não aparece, entendeu? E a gente dava... O tema acabava saindo, né? Aí o pessoal da gravação falou, não, ficou bom desse jeito, pode tocar, sim, né? Porque a gente, às vezes, não gravava certinho, não tinha as falas que estavam previstas lá no texto, mas a gente saía do outro lado e saía bom, né? Ficou super natural, gente, super natural. Ficou muito legal. Não teve, assim, sabe quando... Realmente é o que você falou, vocês têm essa cumplicidade, vocês já são amigos há muito tempo, vocês se conhecem, né? Então, realmente ficou muito natural, ficou muito bacana mesmo. E aí, no caso, quanto tempo demorou esse processo? Desde a escolha das histórias até ir ao ar. Vocês já falaram? Nós fizemos, acho que, três dias de gravação, fizemos todos os episódios, dois dias reunidos para trocar ideia, foi rapidão. Ah, bacana! Foi rápido, não tem... Muito bom! Muito bom! Mas vamos lá, meu. Vamos, então, falar um pouco de cada um, tá? Nossa história começa assim, é o primeiro episódio, né? Vocês têm uma coisa aí que vocês vão fazer agora, que, inclusive, vocês vão terminar esse bloco com isso. Vocês fizeram um jingle, né? Para esse primeiro episódio, né? Que vocês contam, na realidade, vocês falam de como que vocês ingressaram, né? Na realidade, conta o início da história de vocês, nesse primeiro bloco. E vocês fizeram um jingle. Eu queria que vocês cantassem agora esse jingle. Quem que fez a letra desse jingle? Quanto o espírito vai preparando o violão aqui, a gente, quando nós começamos, a rádio, ainda hoje, é muito importante, principalmente no Brasil todo, a rádio ainda tem um papel muito importante. A gente entendeu que a gente tinha que ter uma musiquinha, né? Uma letra. E aí o espírito, com todo o seu humor, sua genialidade, não teve dúvida. Foi escrevendo a letra e a gente, então, foi... Eu fui dando uns pitacos, muito pouco, mas, no fim, saiu, né? Esse jingle e pegou, né? Na época, a rádio cantava, a gente chegava no posto de gasolina, o pessoal, o frentista já começava a cantar a música nossa, né? Legal. Bacana. Vamos lá, vamos dar um pouquinho aí para terminar esse bloco. construindo ou reformando o bom pedreiro construtor, aluga o equipamento lá na casa do construtor. Aluga o equipamento lá na casa do construtor. Aluga o equipamento lá na casa do construtor. Ando em miz e betoneira, furadeira com compactador. Aluga o equipamento lá na casa do construtor. Em todo o Brasil, perto da sua casa. Muito bom. Gente, nós vamos fazer mais um intervalo, mas a gente volta já, já, porque tem muita história para contar ainda, hein? Até já, gente! Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADUS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. Faça parte dessa luta! Olá, sou a Zara Musabe, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zara, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, pedi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender, e ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais de idioma, além do medo e da insegurança, que dificultam o acesso aos direitos. E, por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar o Instituto ADUS para poder tirar as suas dúvidas. Mas ter uma orientação de boa qualidade é muito importante para os nossos refugiados por vários motivos. Sem conhecer nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre a postos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o DOADUS nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco. Hoje a gente está recebendo o Expedito Arena e o Altino Cristofonetti Júnior. Eles são CEOs, fundadores da Casa do Construtor. E o papo hoje é sobre a websérie que eles fizeram, a websérie Dito e Feito e Tino para os Negócios, que conta a trajetória deles e dá dicas de empreendedorismo. Nossa, gente, vocês precisam assistir. Nós vamos falar agora do segundo episódio. O segundo episódio chama-se Pendure uma Melancia. Melancia, eles usaram a fruta como ferramenta de marketing, gente. Como é que vocês fizeram isso? Conta como é que foi gravar isso aí. Nos bastidores, o Altino já estava falando que eles compraram um caminhão de melancia. Conta como é que foi isso? Onde foi instalada a melancia? A gente botou uma barraquinha de melancia na Praça do São Benedito, que foi onde a gente se conheceu. Na verdade, tem um significado histórico, porque essa praça também é a antiga feira municipal, aos sábados. Era uma praça muito movimentada. Então, tem todo um simbolismo por detrás disso daí. E a gente pendurar o colar e cada lugar, depois que a gente levou a melancia, foi dando melancia para os outros, né? Foi mostrando que pendure o colar de melancia, né? É uma coisa assim... Poxa, se você não tem como chamar a atenção, né? Faça com uma história aí, né? Não precisa aparecer na Rede Globo. Bota o colar de melancia. Exatamente. Olha a dica aí, gente. Olha a dica. E ela veio justamente para dar foco num equipamento que a gente utiliza, que é o compactador. A gente participando numa feira, o pessoal vai ver o episódio e vai entender por que a gente utilizou a melancia, né? O duro foi depois contar os caroços dessa melancia. Foi muito engraçado, né? E depois do episódio, a Mariana fez o mesmo procedimento agora, recentemente, numa das lojas. Então, foi bem bacana a gente reprisar isso, né? Que legal, que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas e aí, ó, o terceiro episódio, geladeira ou betoneira, que é uma homenagem às famílias que ofereceram apoio incondicional, sobretudo as esposas, que fazem questão de dizer que a empresa é uma extensão de suas casas. E isso a gente vê mesmo, né? Elas comentando sobre isso nesse episódio. Conta um pouquinho aí, qual que foi a dica? Qual era o dilema, né? desse tema que vocês escolheram? Na verdade, porque a gente veio de família humilde, a gente era recém-casado até então, começando a família, e a gente era carente de tudo, né? Então, é óbvio que a gente queria, que a esposa queria uma televisão nova, queria uma geladeira nova, mas a geladeira é o símbolo da casa, né? Então, isso estava o preço de uma betoneira. Então, entre comprar uma betoneira e uma geladeira, a gente sempre estava forçando a barra pela betoneira, né? E as nossas esposas foram muito compreensivas, porque elas, de uma certa... abriram mão disso, né? O Altino morou numa casa de 70 metros até bem pouco tempo atrás, com as crianças, né? Então, as pessoas querem, hoje, ser empresário, fazer sucesso, mas não querem passar pelos apertos. É o bastidor aí, que essa geladeira era da minha sogra, o pinguim, que está aí em cima da geladeira, era da minha sogra, e a gente gravou na casa da minha mãe, onde o Expedito, quando a gente começou, íamos lá também, usávamos também aquele espaço para manualizar os nossos processos. Então, tudo está rodeado de história, não foi... não é um cenário que nós inventamos. cada cenário que nós estamos usando nessa série são os cenários que a gente procura ser, cenários reais, que a gente passou outrora, né? É certo, muito bom, muito bom. Aí, o outro episódio, o quarto, é o Fio do Bigode, que trata do relacionamento de parceria com fornecedores. Qual que é a história desse, qual que é a lição que, de repente, uma lição aprendida, e uma dica que a gente pode estar passando para alguém que queira abrir seu negócio ou para um empreendedor? É, a gente entende que para um negócio dar certo, não basta simplesmente você abrir sua lojinha lá, você precisa ter um conjunto de pessoas torcendo para aquele negócio dar certo, né? E também um conjunto de fornecedores. Nosso negócio de locação de máquinas não tem uma indústria muito estruturada no Brasil, ainda ela é emergente. Então, a gente entende que parcerias estratégicas, parcerias que têm uma fidelidade por longo tempo, vai estruturando todo o mercado. E a gente quis trazer essa experiência que a gente viveu no início e que foi fruto de um desses episódios que a gente está hoje tendo o sucesso que nós tivemos, justamente pelo apoio dos nossos fornecedores. E aí foi um fato que ocorreu com o Expedito. É, na verdade, naquele tempo a gente não conseguia comprar de fábrica direto, a gente comprava sempre de um revenda, né? E não conseguia boa condição, a gente não conseguia dez vezes, alguma coisa assim. E os equipamentos muito caros, você conseguia duas, três vezes para comprar, né? E com esse fornecedor, ele começou a me dar crédito, né? Então, ele disse que foi bom para ele e foi bom para nós. Ele estava doido para vender e nós doidos para comprar, não é? Então, nós fomos buscar lá os equipamentos numa carretinha, a gente botou numa sabero, botou 30 peças de andame e rapidamente chegou aqui e alugou. No dia seguinte, nós voltamos lá e foi, assim, várias viagens que nós fomos fazer em Campinas, esse fornecedor era de Campinas, e ele dando crédito, crédito, crédito para a gente. Mais tarde, essa empresa foi, entrou num grupo, um grupo grande, comprou essa empresa e disse, olha, não tem que dar crédito para essas empresas muito pequenas, porque elas criam um problema depois para nós. Aí, esse fornecedor, esse rapaz, mostrou o livro da Endeavor contando a nossa história que eu tinha feito uma dedicação para ele, obrigado pelo seu crédito. E hoje, nós somos, naquela época, a gente já era o maior comprador daquele produto, daquele cliente. Então, ele disse, olha, se eu não tivesse feito isso, nós não teríamos o maior cliente dentro da nossa rede, né? Que bacana, isso. E aquele cartãozinho que aparece no vídeo é o cartãozinho real que o Espirito recebeu dele lá dando crédito. É verdade, é verdade. Eu lembro disso, eu lembro disso, muito bom. Aí, o quinto episódio é o Fusca Rompedor, gente, o Fusca Yamakita. Então, esse era um Fusca, era um sonó de vocês, não é isso? É, esse Fusca era meu, né? Aham. 14 anos com esse Fusca, aí eu tinha uma verdadeira adoração por esse Fusca, até porque foi o único que eu tinha comprado relativamente novo, era um Fusca semi-novo, e fazia todas as coisas que tinha que fazer com esse Fusca, né? E ele, na verdade, ele valia o preço, na época, do rompedor da Maquita que a gente tinha comprado. Eu tinha muito medo de deixar na loja, né? Então, essa história de trazer para casa é totalmente verdadeira e pesado, danado, assim, arrancava meu ombro fora do lugar de trazer o negócio para casa quando não estava alugado. É muito, muito legal isso, né? E me diga uma coisa, vocês tiveram que vender, né, o Fusca, foi isso? Sim, em dado momento, a gente teve que vender o Fusca para comprar uma Sabero, justamente, porque precisava de mais mobilidade da entrega, e aí tiveram que comprar um veículo de uma caminhonetezinha, e aí vendemos o Fusca. Nossa, foi com dor no coração. Mas e aí, qual que é a dica que vocês dão para o empreendedor, no caso? O empreendedor, a todo momento, tem que fazer escolhas, né? A hora que ele tem o foco definido, o propósito dele, as escolhas vão ficando mais fáceis, né? Porque toda escolha é muito difícil, você tem que lançar a mão de alguma coisa. Esse é um exemplo concreto, né? Foi difícil deixar o Fusca de lado, mas foi um foco e direcionado para o objetivo maior que a gente tem. Então, ter um sonho, ter um foco claro, ajuda muito você a fazer as escolhas, né? Muito bom. E agora, por fim, o sexto e último episódio dessa temporada, do Edal Ebséria, Dois Caipiras Pelo Mundo, que, em 98, o Altino, ele fez a primeira viagem internacional pela casa do construtor. E que história que foi essa? Bom, nós percebemos que estar envolvido no que há de melhor no mundo é algo importante para qualquer empreendedor. Muitas vezes, aquilo está muito distante de você, mas se você tiver um planejamento, uma organização e, principalmente, foi o que aconteceu com a gente, a gente não tinha dinheiro para ir os dois, mas teve o consenso, teve o entender da outra parte que era importante alguém estar lá presente. Sim. Então, eu fui escolhido, né? E o Espírito pegou todas as economias, nós também, e foi, então, essa viagem que eu fiz com muita dificuldade, mas foi fantástico para a gente começar a abrir as portas, entender um pouquinho o que tem de mais moderno, de mais interessante, que você possa trazer para o seu negócio. Então, estar atento no mundo é fundamental. Hoje, a gente tem internet, naquela oportunidade não tinha, né? Então, era muito mais difícil. É, mas a coisa mais importante foi a gente ter entendido que participar de associações, que a gente foi através da ALEC, Associação Brasileira de Locadores, e depois da ABF, Associação Brasileira de Franchais, nos coloca em vários segmentos, isso, assim, a Casa do Construtor só é o que é, porque participou desses eventos, mundo afora, então, depois disso daí, a gente não parou mais de viajar e viaja sempre, e nós somos, temos um lema de ser eternos aprendizes, então, isso é muito importante que a gente tenha humildade de reconhecer e o que acontece, às vezes, noutros segmentos, segmentos de varejo, de supermercado, e o que que isso pode nos afetar, como que isso pode mudar a vida de quem faz locação de equipamento, então, essas são as lições que a gente tira cada viagem que a gente faz. E, na verdade, já surgiram muitas outras histórias e vem aí a segunda temporada, hein? A minha segunda temporada, em primeira mão, isso, hein? E me diz uma coisa, e a repercussão dessa websérie? Eu quero saber como é que foi o engajamento disso, as pessoas curtiram muito, as pessoas falaram nas redes sociais de vocês sobre a websérie, o número de cliques no site aumentou, o que que vocês têm de dados para passar nesse sentido? É muito importante, essa participação, porque às vezes desmistifica um pouco a figura do altino e do expedito, às vezes a gente vai numa loja, antigamente nós íamos em todas as lojas, todas as aberturas, aí a gente chega, a pessoa pensa que a gente é um, sei lá, um boi branco, ou algo assim, que surgiu do céu, alguma coisa esquisita, então quando você conta essas histórias que a gente é um ser humano que passou pelos mesmos perrengues que as pessoas passam, você cria essa empatia com as pessoas, então foi muito bom e mostrar que quando você tem um objetivo, não abre mão dele que isso daí vai acabar acontecendo. É muito interessante a repercussão nas redes sociais, porque às vezes você vai num lugar e fala, eu vi você lá naquela série, então é lógico que aumentou consideravelmente o número de cliques no nosso site, mas o mais interessante é, isso é quantidade, é números que a gente consegue mensurar e aí o digital tem essa coisa muito bacana que é você consegue mensurar claramente como é que está a penetração, o engajamento com os cliques, mas o bacana, a gente que é muito hardware, muito físico ainda, é você encontrar com as pessoas e ter o feedback no olho para o olho, como foi interessante, comigo também aconteceu algo parecido, isso é legal, isso realmente é muito relevante. Muito bom, isso é muito bom porque aí as pessoas percebem que, poxa vida, eu não estou sozinha nessa estrada, né? Muita gente já teve que percorrer essa estrada e passou por problemas como eu estou passando, por exemplo, né? A pessoa falaria. Mas muito bom, agora me diz uma coisa, quem quiser saber mais sobre a casa do construtor, quiser falar com vocês, quiser ir numa loja, quiser ser um franqueado de vocês, quais são os contatos? Onde que as pessoas podem falar com vocês? O canal, assim, principal que mais a gente tem tido recorrência é o nosso site, seja para alguma necessidade de alugar alguma máquina, ou seja, para ser um franqueado, né? É o site, é o ponto de contato nosso, nós temos as redes sociais, enfim, hoje a gente tem que estar, ser multicanalidade, né? presente em todas as possibilidades que o cliente esteja acessando. Então, nós estamos presentes, o site é o canal mais direcionado, seja para ser um franqueado, ou para ser um cliente, ou de repente um fornecedor, ou alguém que está querendo também trazer alguma sugestão, a gente está sempre muito aberto para tudo isso. Muito bom, muito bom. Bom, gente, o programa está acabando, infelizmente. Altino, Expedito, muito obrigada, viu? A história é ótima, estou louquinha para ver a segunda temporada de vocês, porque deve ter história muito legal, viu? Muito legal, muito obrigada, por vocês dividirem isso com a gente. Perfeito, um abraço, a segunda temporada, temporada, a gente vai estar, Tino e Dito, com convidados. Ah, que legal! Ninguém passa por uma vida sozinho, né? Então, a gente só está tendo o sucesso que tem, porque tem muita gente torcendo a favor. Muito bom! Todos esses nossos amigos. Muito bom, muito bom. Bom, gente, então, deixa eu passar um recadinho para você rapidinho, que o tempo já estourou, tá? Mas o Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo, e você não vai querer perder, não é mesmo? Olha, e também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo e até a próxima!